Capricórnio, o trabalho será um meio desafiador para equilibrar os assuntos profissionais e financeiros com as necessidades suas pessoais. Com inteligência e renúncia, você vai conseguir. Você estará muito independente e vai se aprimorar cada vez mais. Tá bom, você só trabalha, cara. Todo mundo vai te ouvir no trabalho. Tudo que você falar, as pessoas vão acatar. Pra você que busca emprego, será uma fase pra deixar a cabeça fria. Se mantenha sereno. Aproveite um momento de bastante atividade e progresso. Virá emprego. Você não se preocupe. Tenha cautela antes de aceitar qualquer coisa. Você pode se enganar, sabe? É isso e depois não é? E o amor, hein? Encontrará o amor mais próximo do que imagina. Estará aí na vizinhança. Apesar de sua natureza discreta e misteriosa, nesse período, ó, sua bebida vai estar em alta, se permitindo amar. Tá casado? Você estará intenso, ardente e determinado. Aí vou isso pra melhor versão de si mesmo. Tesão só. Vai estar com um mês de muito tesão. A pessoa amada vai te sentir feliz e querida. Porque sentirá essa mudança. Momentos de desejos, conquistas e tendo. Durante o mês, a saúde estará boa pra que fique melhor ainda. Dê atenção especial para as pernas. Use a busca de massagens. Cuidado com os pés e tornozeiros. Relaxa. Descanse. Mantenha calma pra não ter problemas na cabeça, de dor e estômago. Coma de direito. Nada de dietas exageradas. Nanananananana. O sal é o dois. A cor é índigo. O banho é malva. O dia da semana é sábado. Qual?